Encontrei distanço em você, me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você, me encaixei, verdade eu leio Fui inteiro e só pra você, eu confiei, nem despertei Silenciei os olhos por você, me atirei, precipitei E agora, agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer longe de você Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo